o fofão tá sendo patrocinado pelo dono do parquinho galera olha isso isso olha essa menina e a dona do é a filha do dono do parquinho que legal olha o fofão gente o fofão mirim e a mirim ana castelli olha gente que legal é Nenhum, 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 Nenhum. Every day, I imagine a future where I can be with you. If in my head, it's a piano write a poem of me and you. Every day, I imagine a future where I can be with you. O que é isso? 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 O que é isso?